Eu vejo meu Deus nas coisas que Ele com poder dEle criou sabiamente Por exemplo, o céu, a terra e o mar, o fogo e o ar, a fruta e a semente O poder de Deus eu vejo também numa flor que tem perfume beleza Na agilidade do peixe que nada, na água parada e na correnteza Eu vejo meu Deus que tem forças tantas nas árvores e plantas que dão sombra e fruto E no urubu triste criatura com a cor escura sem estado e luto O poder de Deus eu vejo na lua, linda Deus, a lua que inspira o poeta Eu vejo também no sol rubicundo, clareando o mundo de forma completa Eu vejo meu Deus, nosso Pai fiel, no gostoso mel que a abelha faz Também no sorriso de uma criança que de esperança nos enche demais Eu vejo meu Deus, nosso Pai eterno No vento galerno, soprando a mata Nos pássaros que cantam ao rompe da aurora, numa bem sonora e linda serenata O poder de Deus também posso ver no estremecer do som do trovão Que quando ribomba estremece a serra parecendo guerra com bomba e canhão Eu vejo meu Deus numa borboleta dando pirueta em cima das flores E no vagalume com os seus faróis e também na voz dos sapos cantores Eu vejo meu Deus quando de repente sobe no nascente um lindo torreão De nuvens que aos poucos vai se desfiando e a chuva molhando tudo aqui no chão O poder de Deus vejo no arrebol e no pôr do sol com os raios seus Por isso eu digo e estou repetindo em tudo que é lindo eu vejo meu Deus Por isso eu digo e estou repetindo em tudo que é lindo eu vejo meu Deus Meu grande amigo quando você precisar da minha ajuda conte comigo que eu Estarei pronto para lhe prestar ajuda porque sou mesmo um grande amigo seu Um bom amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Meu grande amigo não se sinta acanhado se qualquer hora você precisar de mim Podem chamar que eu chego rapidinho porque amigo é pra essas coisas sim Um bom amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Um bom amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Meu grande amigo nunca vai sofrer sozinho Meu grande amigo nunca vai sofrer sozinho Quando uma ajuda você estiver querendo Se estiver perto dê um grito que eu chego Se estiver longe pode liga que eu atendo Que um bom amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Um grande amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Meu grande amigo Meu grande amigo onde quer que eu lhe veja Se eu notar que você tá em apuro Eu rapidinho chego em sua defesa Eu lhe garanto meu amigo e até juro Que um bom amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Um bom amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Meu amiguinho se um dia eu precisar Da sua ajuda eu lhe procuro com fé Que confiança que você chegou e me ajuda Sou seu amigo e meu amigo você é Um bom amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Um bom amigo, um amigão só se conhece na hora da precisão Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você não quer mais me amar Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você não vai mais voltar Você foi embora jurando voltar Para me amar com todo fervor Mas essa semana me disse um alguém Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você não quer mais me amar Eu sei que você não quer mais me amar Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você não vai mais voltar Você prometeu pra mim que voltava Eu acreditava na sua mentira Você já tem outro, não volta mais não E da solidão ninguém não me tira Eu sei que você não quer meu amor Eu sei que você não quer mais me amar Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você não vai mais voltar Enquanto você ao outro abraça A minha desgraça só faz aumentar Sem você comigo eu sofro demais E a minha paz vejo-se vinda Eu sei que você não quer meu amor Eu sei que você não quer mais me amar Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você não vai mais voltar Você muitas vezes para mim dizia Que eu era seu guia Seu Deus e seu rei Aquilo eu ouvia E feliz ficava Eu acreditava E aí me lasquei Eu sei que você não quer meu amor Eu sei que você não quer mais me amar Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que você não vai mais voltar Então vou cantar de minha autoria A canção Minha Viola Querida Minha Viola Querida Eu ganho o pão da vida Em suas cordas tocando Por isso nesta canção Com prazer no coração Tô lhe homenageando Foi tocando na viola Que eu pagava a escola Na qual me matriculei A noite nela tocando E de dia estudando Até que eu me formei Com a viola eu fiz Em todo o nosso país Uma legião de fãs E eu me sinto em paz Pois a viola me faz E forte igual os titãs Tenho casa pra morar E também pra passear Tenho um carro corola Me sinto no compromisso De dizer que tudo isso Consegui com a viola Roupa, perfume, calçado Eu sempre tenho comprado Com o dinheiro que eu consigo Na viola de madeira Minha eterna companheira De quem sou eterno amigo Um relógio de primeira Cordão de ouro e pulseira Eu uso diariamente E dizendo por isso Aqui consegui com a viola Somente Telefone, água e luz Graças ao meu bom Jesus Todo mês estou pagando Com um prazer Com um prazer sem tamanho E é com dinheiro Que ganho Nesta viola tocando Toda semana eu faço Sem ter nenhum embaraço A feira pra o mês inteiro E para a feira comprar A viola é quem me dá O necessário dinheiro Com a viola que brilha Eu sustento a família De tudo no nosso lar A viola é minha dama E só não diz que me ama Porque não sabe falar Tudo que eu desejei Com a viola arranjei E é isso que me consola E eu agradeço primeiro Ao santo Deus verdadeiro E segundo a minha viola E eu agradeço primeiro Ao santo Deus verdadeiro E segundo a minha viola Amigo, abandone aquela mulher Ela não te quer Nem te ama também Fala que te adora Na tua presença E na tua ausência Abraça outro alguém Amigo, eu lhe aviso Que aquela dona É muito enrolona E interesseira Só fica contigo Os fins de semana Pensando na grana Da sua carteira Estou avisando Com amor e fé Porque quem avisa É quem amigo é Você tá gastando Você tá gastando dinheiro Com ela Mas o plano dela É só lhe arrasar Depois que você Estiver na lona Ela lhe abandona Sempre pra trás Sempre atrás olhar Querido amigo Avisando estou Só porque eu sou Grande amigo seu Aquela mulher Está lhe traindo Com José Arlindo Outro amigo meu Estou avisando Com carinho e fé Porque quem avisa É quem amigo é Ela já fez isso Com várias pessoas E depois a toas Elas as deixou Antes que ela faça Com você também Por lhe querer bem Avisando estou Ela já me disse E pede o segredo Que tarde ou cedo Irá lhe deixar Pedindo esbola A um e a outro E nos braços do outro Irá se jogar Estou avisando Com carinho e fé Porque quem avisa É quem amigo é Por isso amigo É quem me avisa Pois em prejuízo Não quero lhe ver Deixe essa dona Que não lhe quer bem E amor não tem Nenhum por você Estou avisando Estou avisando Com carinho e fé Porque quem avisa É quem amigo é Ouça meu conselho E preste atenção Que essa mulher Não deseja ser sua Quando ela sai E saia atrás dela Que vai pegar ela Com outro na rua Deixa ela amigo E parta pra outra Vá procurar Amor verdadeiro Você acha uma Que queira É o Senhor Por puro amor E não por dinheiro Estou avisando Com carinho e fé Porque quem avisa É quem amigo é Estou avisando Estou avisando Com carinho e fé Porque quem avisa É quem amigo é Pois é, meus amigos e amigas Eu vou cantar mais uma canção De minha altura e aqui Letra e Música De Jota Souza Acompanhamento do colega Poeta Noel Cordeiro A canção chama-se Agradecendo a Mamãe E eu peço a vocês Do Youtube Que deixem o seu like Também compartilhem o vídeo Ok? Então vamos com a canção Agradecendo a Mamãe Querida Mamãe Eu te devo a vida Na nossa guarida Tu és uma santa Me sinto enfeitado Com o teu amor Como uma flor Que enfeita a planta Oh Mamãe querida Oh Mamãe querida A você Eu te devo tudo Em minha vida Oh Mamãe querida Oh Mamãe querida Você eu te devo tudo Em minha vida O que a senhora Fez por mim E faz Não acho jamais Quem faça Igual Seu amor por mim me serve de espelho E o seu conselho me livrar do mal Oh mamãe querida, oh mamãe querida A você eu devo tudo em minha vida Oh mamãe querida, oh mamãe querida A você eu devo tudo em minha vida Quando estou saindo a senhora chora Mas vejo a senhora sorrir quando eu chego Somente ao meu lado diariamente A senhora sente prazer e sossego Oh mamãe querida, oh mamãe querida A você eu devo tudo em minha vida Oh mamãe querida, oh mamãe querida A você eu devo tudo em minha vida Eu também só fico feliz a seu lado Me sentindo amado e muito querido Mamãe querida, oh mamãe querida Mamãe querida, oh mamãe querida Nesta canção eu quero a Deus agradecer Por tudo que na minha vida estou tendo Principalmente lhe agradeço toda hora Por cada dia de vida que estou vivendo Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado Muito obrigado, oh meu Deus, pela família Linda e unida que o Senhor me ofertou Papai, mamãe e todos os meus amigos Pois nem um só deles me abandonou Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado Eu te agradeço, oh meu Deus, pela coragem Que o Senhor me dá pra eu trabalhar E conseguir um básico pra minha vida Comida, 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 roupa, calçada Comida, roupa, calçada, emprego e um lar Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado Supremo Deus, eu te agradeço humildemente Pelos amigos e amigas que eu tenho Pelo sucesso que na minha profissão Eu consegui, eu consegui com esforço e com empenho Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado A ti sou grato, oh meu Deus, pela saúde Pelo sossego e pela paz no nosso lar Pelos colegas que eu tenho na profissão E pelo dom de cantor e de cantar Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Por tudo quanto o Senhor já tem me dado A mãe que aborta o filho no ventre Na seta está entre as pessoas do mal Porque faz o filho antigo e nascer E a vida perder num ato brutal Quando uma mulher depois que engravida Aborta a vida do seu embrião Pratica o crime mas não reconhece Por isso merece morrer na prisão O aborto é um crime, é de ondo Que termina ponto, um trágico final Na vida de um bebê indefeso Que a mãe com desprezo lhe faz esse mal Aborto é sem dúvida um assassinato Que a mamãe de fato faz contra o filho Tirando-lhe a vida antes de nascer Pra ele não ver da vida o brilho A mãe que pratica um aborto triste Amor não existe no seu coração Pode até livrar-se da justiça humana Mas da soberana não escapa não Quem mata o filho antes de nascer Nunca mais vai ter sossego mental E vai prestar conta pelos atos seus A um grande Deus, paz celestial Quem comete aborto vai sem perceber Um filho perdeu o direito que tem De nascer saudável e uma vida ter Que não deve ser negado a alguém Quem não quer ter filho evite gerá-lo Para não matá-lo depois de gerado E se o gerar atenda seu filhinho E com carinho, amor e cuidado E se o gerar atenda seu filhinho E com carinho, amor e cuidado Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não te deixo não Querido sertão, querido sertão Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não te deixo não Nasci no sertão, em uma casinha Muito simplesinha, de barro e madeira Ali minha mãe, amada e querida Perdeu-me a luz da vida Perdeu-me a luz da vida Por uma sexta-feira Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não te deixo não Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não te deixo não Nasci no sertão, lutando com gado Andando montado em burro e cavalo Para acordar cedo na nossa tapeira Desperta do verão, desperta do verão O canto do galho Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não te deixo não Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não te deixo não Na cidade a vida é muito agitada Não é sossegada como é no sertão Por isso eu não deixo meu lindo lugar Nem para ganhar mais de um milhão Querido sertão, querido sertão Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não te deixo não Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não te deixo não No sertão eu como comida saudável E a água potável sem ser poluída Por isso eu digo na minha canção Que no meu sertão a vida é mais vida Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não lhe deixo não Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não lhe deixo não No sertão a música que a gente escuta É música matuta que dá alegria É a melhor música da face da terra Forró, pé de saia e também cantoia Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não lhe deixo não Querido sertão, querido sertão Por outro lugar não lhe deixo não Eu quero, querida, te dar minha vida Pra logo em seguida tu me dar a tua Minha queridinha, tua vida é minha Minha queridinha, minha queridinha é somente tua Para mim tu és, mulher nota dez Por isso aos teus pés me curvo e me arrasto Com você em frente me sinto contente Mas fico doente quando me afasto Sem você eu vivo como um cativo Sem nenhum motivo pra querer viver Pois a solidão com ingratidão Faz meu coração bastante sofrer De você distante, amada, amante A todo instante sinto solidão A distância ingrata muito me maltrata E sem dúvida mata o meu coração Portanto, querida, para nossa vida É ser usufruída com amor sem fim Seu amor me dê, reconheça o meu coração 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 Nasceu pra você e você para mim 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 Nasceu pra você e você para mim